O que é isso? Olha. Olha, olha, olha. Isso é que parece. E aí? Vou lhe escuridão. Olha, espera. Um minuto pode apagar o total, e aí? Vamos ver o que você vê. Espera. Mas tem uma oportunidade porque está o de beleza. Veja. A ver, chega. Apaga um minuto.